São todos teus carinhos que me fazem ficar louco Na porta cito, até o mito, estou numa rua São só 15 ideias, quem louco isso Tudo tem seu preço, não adianta É legal Estou só A solidão me acompanha, estou só É dessa forma uma estrela Que brilha solitária no céu Uma estrela Que brilha solitária no imenso céu Por onde vou, lembro de você Por onde vou, sempre está Eu sou você Por onde vou, está sempre você No meu caminho Por onde vou, está sempre você No meu caminho Pede do sol 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 É isso